Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BUDOGAMES você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BUDOGAMES na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje eu vou voltar a falar de impostos, pois ultimamente eu fiz alguns vídeos falando dos impostos nos videogames Impostos no meio dos jogos, tecnologia e tudo mais E muita gente me questiona e fala, Cardia, mas é impossível isso, não se pode acontecer, não é possível que isso aconteça Já são anos e não tem nenhum avanço, por que não tem um avanço? Por que a gente não vê uma política dessa maneira mudar? Por que a gente não vê os gamers e outros setores serem beneficiados com o fim dos impostos? Muita gente me pergunta a respeito E aí eu começo a lembrar de um passado não tão distante Onde a gente pega e pensa em tudo que já aconteceu nesse meio Inclusive no dia que o Felipe Neto ferrou todos os gamers do Brasil Que o Felipe Neto, de certa forma, ludibriou todos os gamers do Brasil E aí meus parças, senta aí que lá vem história Porque essa é pra quem não estava na internet lá em meados de 2010, 2011, 2012 Mas quem estava se lembra muito bem do jogo justo e do preço justo Pode aí ficar tranquilos que eu vou falar um pouquinho a respeito E vou falar como o Felipe Neto estava assim metido no meio disso tudo Então caso tu queira saber disso Já vai deixando seu like Se tu ainda não é inscrito no canal Posta pelo no que se inscreve E não esquece de clicar no sininho Porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém Então bora lá! Bem, logo de princípio eu quero falar uma coisa muito básica Que todo mundo deve entender Eu já falei a respeito do preço justo e do jogo justo aqui no canal Que foi algo que deu muitas esperanças aos brasileiros Aos gamers brasileiros Lá no começo da década passada Exatamente Onde todo mundo estava super hypado Achando que a gente ia comprar jogo a 50 reais Chegou a entrar em exercício durante um dia Pra mostrar que realmente o jogo era vendido muito barato Caso estivesse sem impostos Porém, muita gente um pouco duvidosa se meteu nisso Outra coisa que eu quero citar aqui É que eu não estou falando do Felipe Neto de agora Eu não conheço o trabalho do Felipe Neto de agora Eu não acompanho o trabalho do Felipe Neto Acho o Felipe Neto um cara muito inteligente Um cara que soube se reinventar Que soube transitar entre diversos públicos Começou de um jeito, era o hater sincero Depois se tornou um cara mais aberto a tudo Depois virou um cara mais teen E agora, de certa forma, virou um crítico político Então eu realmente não conheço o trabalho do Felipe Neto Pra falar a fundo do que ele faz agora Mas dessa ocasião específica Eu conheço e me lembro muito bem Vou falar basicamente Do que o Felipe Neto fez em uma dita ocasião Eu não estou falando do caráter dele em sua totalidade Também não estou falando do trabalho dele atual Mas eu acho que é muito importante te lembrar desse dia Porque muita gente me pergunta Cargill, por que que não acontece? E é justamente por causa de pessoas E de acontecimentos como esse Como o dia que o Felipe Neto enganou, de certa forma Um monte de gente falando que estava apoiando E batendo no peito Que iria até a presidente Mostrar e pedir o fim dos impostos Bem, vamos lá O Jogo Justo foi uma iniciativa Lá de idos, tempos idos lá em 2011 E 2010 Onde a galera pedia o fim dos impostos nos videogames Como a gente sabe Alguns jogos e algumas companhias Algumas desenvolvedoras, produtoras e varejistas Colocaram o jogo justo em prática durante um dia Só para vocês terem ideia Jogos como Bioshock 2 e outros Foram vendidos a 59 reais Isso em 2011, onde o jogo custava quase 200 E ele foi vendido a 59 reais Esgotou em 47 minutos Lojas como a UZ Games, a Walmart, a Americanas e várias outras Entraram nessa brincadeira E conseguiram mostrar que realmente Cara, se olha Se o preço justo for aplicado A gente não vai ter mais pirataria A gente não vai ter mais mercado cinza A gente não vai ter mais nada disso A gente só vai ter o mercado 100% honesto Nessa brincadeira Uma figura que na época era muito controversa E gerava muita, mas muita view Chamada Felipe Neto Entrou no meio disso tudo E pediu o preço justo também Pegou e lançou Fez vídeo Pediu a outros youtubers para compartilhar Pediu para que a galera assinasse Um abaixo assinado Fez uma comoção Obteve mais Mais de 100 mil votos naquele momento Uma coisa de louco A gente está falando de 2011, guys É uma coisa muito Recente quando a gente fala de história da humanidade Mas uma coisa muito longe Para quando a gente fala de internet Em 2011 o YouTube engatinhava A internet engatinhava ainda no Brasil E ele conseguiu movimentar um monte de gente Um monte de youtubers de games Mandaram Sigam a proposta do Felipe Neto Ele está batendo no peito Que ele literalmente vai levar Toda essa proposta para a Dilma Ele vai solucionar Ele está falando que vai tirar os impostos Meu Deus, vamos lá E muita gente realmente levou a sério Compartilhou Pediu Falou para os inscritos compartilharem Falou para os inscritos assinarem E tudo mais Porém Após todo aquele rebuliço Como diz ele hoje em dia Geral Aplaudiu Mas quem foi lá e se cadastrou Para assinar Percebeu algo muito estranho Porque quando tu clicava Naquele link que ele disponibilizou Chamado PreçojustoJá.com.br Percebeu que era direcionado Para um site de um jornal Era direcionado Para um site De um jornal Privado A votação era feita Nesse site A votação era feita Computada nesse site E você tinha que se cadastrar Nesse site De um jornal Privado O que ficou a impressão naquela época E vamos falar agora Tudo na base da hipótese Porque realmente Ninguém pode provar Ninguém tem um documento O jornal nunca saiu a público O Felipe Neto nunca falou a respeito Foi que ele recebeu Uma campanha publicitária Para ele fazer o Brasil inteiro Acreditar Que essa história de jogo justo Era real E que ele ia realmente Conseguir ter acesso a Dilma Que era a presidenta em exercício Que ele teria acesso a Dilma Que ele iria mostrar tudo aquilo Que aquilo lá era real Que aquilo lá tinha embasamento E que aquilo ali ia acontecer O maior problema É que a gente imagina O jornal pede uma campanha Para o Felipe Neto E pede A gente precisa de uma campanha Que viralize Uma campanha Que gere acesso Uma campanha Que a gente Angarie um monte de Acessos no nosso site Que a gente tenha que gerar Cadastros Uma campanha Que faz com que o nosso site cresça Hum, beleza O que a gente pode pensar Hum, vamos falar de algo Que gera engajamento O que é que gera engajamento Quem é o público Mais engajado na internet De 2011 Porque a gente ainda Hoje eu ainda acho Que o público mais engajado Na internet São os gamers E galera Relacionada à tecnologia Mas naquela época Era claro Que os gamers E tecnologia Sim Geravam muito engajamento Vide que os maiores canais Naquela época Do YouTube brasileiro Que tinham mais views Eram os canais de games Então o Felipe Neto Pega E vamos falar Sobre o preço justo Que pede O fim dos impostos Dos videogames Jogos Consoles em geral Computadores Tablets Celulares Que isso era o que pedia O preço justo E fala Que tiraria Os impostos Disso tudo Certa forma Vender uma campanha Publicitária Receber uma campanha Publicitária Que a gente Sabe muito bem Que não Tiraria o fim Dos impostos Que não De nenhuma maneira Acabaria Com essa máquina Com essa Alta taxa De imposto Que existe no Brasil É um pouco Na minha visão Feio E foi o que o Felipe Neto Fez naquela época Porque a gente não viu A entrega desses papéis Desses documentos Para a Dilma A gente não viu A resposta Da Dilma E de qualquer outro político A gente não viu Isso sair Do site Do jornal E muito menos Daquele link Preço justo já A gente não viu A gente viu Um engajamento enorme Um monte de gente O Felipe Neto Que hoje é Um dos maiores do Brasil Naquela época Ele era claramente O maior Gerou um monte De acesso Gerou um monte De cadastro Gerou um monte De votos E a gente não viu Isso sendo realmente Reverberado Para toda a sociedade A gente viu somente Sim Uma campanha publicitária Que é a minha opinião Vamos lembrar Estou falando a minha opinião Eu não estou afirmando Estou divagando A respeito Que ele pega E fala Olha Aí eu vou levar Mas eu não levei Mas o site Do jornal Ganhou um monte De acesso E cadastro Com um tema Que estava já sendo desenvolvido Pela CI Games Naquele momento É complicado Eu estou contando Essa história Para vocês Para vocês verem O porquê De que uma PEC Da 51 2017 Lá de 2017 Até hoje Não foi votada Porque no meio Desse caminho Tortuoso A gente sempre Encontra uma pedra No meio Do preço justo A gente tinha A CI Games E o Felipe Neto Ambos não foram Benéficos Para o preço justo Ambos não foram Benéficos Para o jogo justo Em 2011 A gente teve a prova Que pode funcionar Empresas vendendo jogos A 59 reais E não foi benéfico Porque tivemos Pessoas Que estavam À frente do projeto Que não souberam Trabalhar com isso Ou agiram De má fé Agora Em 2017 A gente novamente Tem pessoas Indo contra E agindo de má fé A gente tem senador Como o próprio Cid Gomes Batendo no peito Falando que não deve ser votado Nada que retire impostos No Brasil Porque o Brasil Precisa dos impostos A gente tem outros caras Falando que Não deve retirar Imposto de console De jogos no Brasil Porque vai atrapalhar A indústria interna Economia interna Quando o Brasil Não produz console E muito menos jogo Isso são todos senadores É por isso É por isso Que projetos Como o fim Dos impostos No Brasil Não andam Por figuras Que agem De certa forma De má fé Tá ok? Era uma história Que eu queria contar Para vocês E eu acho bacana A gente ver Como tais figuras Se portaram no passado E bacana A gente ver Que o porquê De até hoje Isso não acontecer No Brasil Ou então demorar Para acontecer Porque fé Eu tenho que ter Que um dia Os impostos Dos jogos no Brasil Vão ser iguais Os impostos Dos videogames E livros Que a gente vai ter O fim desses impostos Porque eu acho Uma grande De uma canalice Volto a dizer Não tenho nada Contra o Felipe Neto E muito menos Contra o conteúdo Atual dele Que eu nem conheço Estou falando De um conteúdo De um vídeo Que ele fez Há quase 10 anos Mas que é muito atual Vide a atual situação Dos gamers Do público em geral Consumidor de tecnologia No Brasil E aí Comentem aí O que vocês acharam Desse vídeo Comentem Vocês concordam comigo Vocês lembram desse vídeo Vocês lembram Do jogo justo Do preço justo Não Ou então lembram Comentem Quero saber a opinião De vocês Eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Caso tenha curtido Não esquece de deixar o seu like Se tu ainda não é inscrito No canal Põe o seu like Se inscreve E não esquece de clicar No sininho Porque o YouTube Não entrega o vídeo Para ninguém Então Falou Da gang Aquele abraço Fui E não esquece de clicar